Vê-se. Vê-se. Bé... Bé... Acertou, é isso mesmo. Bé... Perfeito. O gato... Bé... Bé... Leite? Legal. Isso mesmo, muito bem. Vamos lá, Vanessa. Vanessa, chupa! Bem recompensada agora? Ei, ei! Eu estou em casa, tá? Uhul! Vai! 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 Ei, senhor! Eu tenho meu próprio lugar. Fica bem ali no motel. Você pode vir aqui e entrar. É mais fresco. O que acha, hein? Por favor, senhor. Não, não. Obrigado. Vai, cai fora, cai fora. Senhor! Desgraçado! Mãe, o que está fazendo? O que está fazendo em casa tão cedo? Não é tão cedo, mãe. Como vai, senhora Lutz? Oi, Chopper. Eu vou cair fora. Tá legal. Mande lembranças para sua mãe da minha parte. Eu mando, senhora Lutz. Você disse que não ia fazer mais isso, mãe. Olha, eu já tive que aguentar o seu pai o dia todo. Estou muito estressada. Larry, não é meu pai. Olha, se vai bancar a espertinha, pode ir caindo fora agora mesmo. Sai da minha frente agora. Vai logo. Cai fora. Tudo bem. Tudo bem. Você não sabe nada de nada. Você não tem a menor ideia de nada. Você não tem a menor ideia de nada. Larry, me deixa passar. Qual é a palavra mágica? Vai se danar, seu babaca. Me danar, é? Como é que foi na escola? Como se você se importasse. Desgraçado. Olha, eu e a sua mãe passamos o dia inteiro dando duro. Você podia ter mais consideração, hein? Não fica aborrecido em saber que a sua mulher fica transando com esses caras por dinheiro? Eu faço ela escovar os dentes depois. Você gosta do gosto de menta, né, Larry? Sabe de uma coisa, Vanessa Lutz, eu estou pensando seriamente em arrebentar essa sua cabeça dura se não calar essa boca. Não dá uma despertinha. Ei, babacão. Quer companhia? Quero. Me deixa entrar. Falo sério. Você pode tirar a sorte grande. Interrompemos este programa para ir ao vivo do gabinete do xerife de Los Angeles, onde está havendo uma coletiva para a imprensa sobre o que houve na manhã de ontem na autoestrada de San Diego, em Torrance. As duas mulheres foram identificadas com os nomes de guerra de Maria Tempestade, de 19 anos, e Toninha Bebum, de 16 anos. As duas têm passagens sucessivas pela polícia para a prostituição. E agora nós as consideramos como vítimas daquilo que nós chamamos o assassino da I-5. Vou responder as perguntas, sim. Deixa lá. Eu estava assistindo, Larry. Ah, esquece. Sabe, você não quer ouvir falar desse assassino que está lá fora. Mas e se ele estiver nesse exato momento agarrando a mamãe? O que você diria então, seu espertinho? Em primeiro lugar, a sua mãe acabar com a raça dele. E depois o assassino está lá em Los Angeles, tá legal? Tchau. Tchau. Tchau.